bem muito bem muito bem estou aqui com essas coisas que eu vou fazer que agora não compensa muito fazer não mas às vezes é interessante um aparelho maior alguma coisa assim fazer um com repara um aparelho desses aqui é um um tdm 300 em teu braço é um telefone e ele não está funcionando devido à oxidação do plug rj 11 que tem que eu vou abrir né ele é chatinho de abrir porque em teu braço hoje usa os aparelhos com contravas não tem os aparelhos não tem é parafuso você vai ter que meio que forçar para abrir você vai fazer aqui ó força pega uma chavinha bem fina chavinha fina que entra no cantinho cuidado aí você conseguiu encostar que vai pegar uma outra chave atenção nisso porque hoje em teu braço está usando e muitos fabricantes estão fazendo isso estão fazendo esse tipo de é praticamente não tem parafuso tá você pega uma outra chave chave de fenda fina aí você vem aqui ó e joga para dentro tá vendo lá ó já deu um ganho legal lá tá vendo aí você vai pôr a chave lá dentro você vem do lado faz a mesma coisa viu ó aí você vem aqui segura abriu é muito simples de abrir não é difícil não é aqui que a gente tem tem a trava na chave e liga e desliga ele você pode ver que o conector é soldado eu vou fazer um teste não falei primeiro para ver se vai compensar fazer isso ou não então como a gente faz para testar ele como que eu faço para testar para saber se vai funcionar ou não bom você vem aqui busca travinha dele deve entrar vir um parafuso vamos procurar aqui aqui ó e aqui ó ó ó aqui ó ó aqui ó ó ó é muito simples então que nós temos a entrada de energia aqui ó aqui ó por aqui ó vamos procurar aqui ó ó ó ó vou procurar aqui ó ó tô fazendo tempo real com vocês pra vocês entenderem como que é isso aqui achei, tá vendo aqui esses dois pinos aqui aí o que você faz você liga o fone eu vou fazer de uma forma mais rápida aqui você pode usar multímetro, você pode usar uma série de coisas, porque ele vai apitar quando tá aqui, tá ligado eu liguei o fone eu ponho o fone no ouvido liga uma fonte pode ser uma fonte de 12V, fonte de 19V, não importa aqui ele tem um controlador de tensão ele tem um controlador de tensão aqui que vai te ajudar a fazer isso, tá então vamos lá, eu peguei aqui a fonte, a ponta de prova da fonte aqui eu vou pôr ele no ouvido só pra ver se vai dar certo é muito simples, ele vai dar um ruído quando você encostar as pontas de prova tá vendo aqui ó, se você ver a lista aqui, a linha aqui ó, são duas entradas e vem até esses dois pontos aqui você pode soldar dois fiozinhos aqui e fazer o teste mas eu não vou fazer isso não, eu vou já vou direto no negócio que eu pego as duas pontas de prova de energia tem 12V aqui eu vou encostar ele vai chiar e funcionar, tipo, ele vai funcionar, só não vai dar sinal de tocar, tipo, ele não vai fazer tu, não, ele vai só dar sinal de toque, só você pode ver aqui ó, o conector tá aqui e aqui, o que que eu vou fazer aqui agora, vou tirar o conector aqui ó, aqui tá ruim e ver se a gente arruma o conector de uma outra placa pra colocar aqui se tudo der certo, a gente, né, venceu a batalha mas se não der, já era, o aparelho não vai funcionar por causa disso aqui isso não compensa fazer, eu posso tirar e recuperar esse plug, tirar ele fora, passar uma massa aqui dentro, alguma coisa assim tem muita coisa que pode ser feita, aí eu vou fazer o seguinte, ah, vamos trocar o plug, troca esse plug e não compensa né, não compensa, é, comprar esse plug pra trocar mas, se você tiver aí vários pra consertar, um bainhão pra consertar, compensa aí vale a pena você cobrar pra fazer mas eu vou tirar ele pra vocês verem como é que faz eu vou ligar o ferro de solda aqui, espera ele aquecer enquanto ele tá aquecendo aqui, eu vou pegar alguns materiais ali pra usar nós vamos tirar o plug e vamos fazer um reparo mesmo conforme for a situação, a gente põe um fio, eu geralmente eu coloco um fio, tá mas não é interessante, é interessante a gente fazer o reparo mesmo, tá eu vou ver se eu consigo um plug desse, pra gente poder colocar aqui de uma outra placa eu tenho mais placas ali, posso conseguir um plug desse aqui de outra placa pra fazer a substituição dessa peça ou simplesmente substituir esses anaminhos aqui, ó recuperar a peça, como a gente fazia antigamente vamos lá então? Bora foi uma época que a gente podia consertar as coisas, né era compensador até fazer conserto, então a gente consertava muita coisa você pode ver aqui que a oxidação deixa eu ver se tá dando pra ver oxidação deixa eu ver se eu consigo ver de perto aqui oxidação rompeu a peça, tá vendo? rompeu rompeu a peça vocês podem ver por isso que o sinal não passava mais aqui pra dentro a peça tá rompida, então quando essa oxidação acontece isso ele não passa mais sinal não funcionando a placa o que que eu vou fazer agora? eu vou substituir essa peça a gente tirou a peça aqui tiro a pecinha tiramos ela agora eu vou fazer a substituição da peça eu tava querendo colocar uma peça dessa aqui mas eu não vou fazer isso não eu vou colocar a peça do outro que tá ali eu vou ver se eu consigo adaptar essa peça aqui mas eu acho que não vai dar certo porque ela é diferente então não vai dar mas vamos ver que nós conseguimos fazer com isso aqui recuperar sei lá colocar outro araminho aqui a gente pode substituir esse araminho pegar uma outra aqui desmanchar ela e trocar uma pecinha por outra vamos tentar fazer isso? bora vamos fazer eu vou pegar aqui agora eu vou desmanchar esse outro aparelho aqui pra gente tirar essa peça do outro e aí a gente fazer a substituição vamos ver se a gente vai ser feliz nessa troca né? vamos lá talvez dá certo talvez não a gente tem que tentar fazer vamos lá esse aqui é um tutorial de eletrônica né? pro youtube como consertar interfone residencial bom eu particularmente já vou dizendo pra vocês que não compensa fazer isso o que eu tô fazendo aqui não é uma coisa muito compensadora não, tá? não é muito viável você pôr dinheiro nisso aqui não aqui ó vou tirar a pecinha que talvez a gente consegue adaptar ela lá pra ser usada dessa forma eu vou fazer isso só pra vocês verem como a gente faz o ideal seria trocar pra peça igual só que a peça igual a gente não acha porque não compensa fazer esse tipo de coisa não você tem aí mas essa peça tá boa tá boa tá bom se tornando a mim legal nós vamos adaptar essa peça esse componente aqui na placa do menino lá a gente porta aqui beleza vou fechar isso aqui de novo aí eu preciso de mais uma pecinha dessa aqui aí nós temos aqui uma vamos tirar a referência vamos parafusar de novo voltar pro lugar de novo né voltar pro lugar de novo o ideal é você ter sucata tá tem que ter sucata sucata de sal tem hora gente lembrando que esse tipo de coisa que eu tô fazendo aqui não compensa faz isso que eu tá vai que uma época aí a gente né um zelador um zelador de um prédio você pode fazer isso aqui vai ajudar muito bom vamos pra cá vamos pegar essa peça eu vou dar uma limpada com limpo contato nela né passar limpo contato aqui deixa eu pegar aqui pego um paninho aqui vou morrer a mesa na mesa né só pra dar um uma limpada nos componentes lembrando que talvez isso funcione talvez não né um risco aí de dar ou não certo pode dar ruído pode isso aí pode dar ruído pode dar ruído é o ar lixado tá vendo ó aqui o estilete também ainda usa faquinha pode ser um estilete bem enfiado você consegue limpar ó vai acho que vai funcionar mas vou te falar antes aqui não compensa fazer tá só tô mostrando como que funciona qual os defeitos que costuma dar nos interfones ele tá num lugar aí no fim de mundo ele precisa de um telefone funcionando ele tá dando problema você vai mesmo você mesmo faz um trem desse bom vamos lá então agora é que são elas agora que nós vamos esquematizar a forma de colocar isso aqui de jeito que funciona deixa eu ver como é que é a saída que é quadrada ela é quadrada vai dar qualquer lado que a gente colocar aqui vai ser tranquilo e calmo beleza vamos lá eu vou cortar mais ou menos aqui pra gente poder ter um ganho maior do fio ó viu se eu consigo tirar sem arrebentar vamos lá conseguimos ó de novo se arrebentar já era como não se arrebentar já era o serviço já era quando você conta é que está esquentadinho assim que tem jeito esquenta um pouquinho aqui você vem agora puxa assim aí beleza vamos tirar a gente consegue aperta de volta puxa um pouco aqui beleza agora nós vamos colocar aqui a ordem de fator não altera o produto tá interessante que nós vamos talvez nem dar certo porque eu vi aqui as peças são contrárias vamos ver quase que deu volta aí aí ó beleza você entrar um pouco mais aqui apertar ó eu vou soldar depois que tiver soldado nós vamos colocar uma cola aqui com uma coisa assim pra segurar tá as primeiras que tem que soldar vou fazer a solda do negócio ó Vamos lá. Vamos lá. Está ficando ruim? Então vou dar uma limpada aqui e já volto. Tá bem? Bom, depois que eu mostrei pra vocês o que eu consegui colocar a peça, né? Está aqui. Mas tem que fazer um jeito pra ela ficar firme aqui, né? Porque ela não tem as pianguinhas pra segurar. Então vamos fazer o seguinte Olha que detalhe legal Você vai pegar Uma pinça E vai pegar Uns pedacinhos de cola quente Cortei ele agora Com alicate E vai colocar no lugar aqui Chega o ferro de solda Perto Desligar Voltando aqui Esse aqui é o nosso Trabalhinho Se tá quente o ferro de solda Você vai segurar aqui A pecinha na posição que você quer que ela fica E vai esquentar a cola quente aqui Beleza Vai colocar a cola quente aqui Beleza Vai do outro lado Vamos aí a cola quente do lado de cá Também Chega no cantinho aqui Viu? Chega no cantinho Vira a peça Vai ficar certinho Põe o dedo dela Chega a peça no lugar direitinho Vai lá Vira a ponta do ferro de solda E deixa secar aqui Agora na posição Tá vendo? Ela tá na posição que você quer que ela fica Ela fica lá Mas se não tiver bom Você pega mais um pouquinho de cola quente aqui Põe do outro lado Ficou ruim Ficou pouco Chega o ferro de solda de novo Chega o ferro de solda até derreter tudo É Pra você poder Bom, tá vendo? Firmou um pouquinho mais Aí eu vou pegar uma cola aqui também Colocar do lado de cá Me dá uma firmada do lado de cá também Quero firmar o lado de cá Chega a cola na posição que fica bom Vem com o ferro de solda de novo Derrete até lá Fica líquida Pronto Agora é só deixar Firmar e fechar a peça E ver se dá certo Depois que fechou A gente vai descobrir se funcionou Beleza? Devagarzinho A gente chega Ficou bom Ficou ruim não Vamos ver aqui Como é que ela vai ficar aqui No caso é na de cá Aqui A painha né Deixa eu ver Ficou assim né Acho que é assim Aqui mesmo Viu? Muito simples né Vamos travar aqui pra ver Vamos olhar lá de cá Rapaz, parece que vai dar certo Parece que É um vitorioso Essa bagaça Então beleza Eu vou fechar ela e vou testar Pra ver se funciona Certo? Vou cortar uma peleia Até cima Vou colocar aqui Não esquecer Dessa pecinha aqui não Gente Deixa eu ver Ela vai aqui Ela vai aqui Tá muito esperto Com isso Vou fechar a peça Aqui Isso que fica de baixo De cima De cima De cima aqui Deixa eu ver Aqui na pecinha Deu certo não Vou ter que mudar A estratégia aqui Galera Deixa eu montar O Lego Uma vez na vida De jeito Aqui Vamos ver aqui Pega a plaquinha E coloca Aqui Vem aqui Vem aqui Montar é pior Que desmanchar Montar é pior Que desmanchar Vamos devagarzinho Vai dar certo Vamos fazer de novo Montar aqui De novo Com bastante Paciência Sem pressa Gente Não tem É Aí eu vou ter que apagar Agora o áudio Que você colocou Aqui Pra mim Da gravação Aí vamos lá Vamos tirar de novo Que não ficou certo Não é não Paciência Essa é uma virtude De montar isso aqui Pior do que Desmanchar Cada um Tem sua particularidade De montagem Não é tudo igual Não Ah é Isso Bom Entrou E Agora Fazer um pequeno teste A gente vai A gente vai Ligar o Coisinho aqui Aqui E nós vamos ligar aqui Numa forma de Conectar De fazer o teste Tá Deixa eu ter um Contorno aqui Pra isso Bom Deixa eu montar uma ponta Pra testar aqui E já voltamos E já voltamos Tem um cabo aqui Eu vou cortar ele aqui Pra fazer o teste Tá Vou fazer o corte Nele aqui Pra gente fazer esse teste Vai que vai dar certo Vamos ver se vai Funcionar Beleza Vamos ligar de novo Aqui Vou cortar ele aqui Na pontinha Pra gente fazer um teste Cortar ele aqui Mais ou menos Aqui Cinco Eu tenho duas pontas Pra testar depois Aqui Beleza Vou poder Guardar uma Ponta Pra gente poder Usar depois E agora Vamos Testar aqui Ver se vai dar certo Faquinha de novo Eu uso faquinhas Pra usar estilete Eu uso faquinha Acostumei Usa estilete Não Só em algum lugar Usa estilete Aí Dá uma pequena esquentada Aqui Pra ele soltar Que esse aqui não sai Sozinho não Tá Esquenta Ó Esquentou Ele Solta Agora eu vou fazer O seguinte Eu vou Ligar a fonte Aqui de novo Minha fonte E eu vou Ligando a ponta Aqui É Funcionou Funcionou muito bem Deixa eu Ligar de novo Aqui Vocês perceberam Aí você testa o som Aqui eu vou Chegar perto do Microfone aqui Microfone aqui Aí você testa o som Tá vendo como é Que o som fica esquisitinho Fica meio agudo É É o som lá dentro Você testou Funcionou Deu certo Mas igual Falei Nem sempre Funciona Nem sempre funciona Nem sempre dá certo Tá bom Nem sempre Isso aqui dá certo Então Esse aqui deu Que funcionou Esse aqui Deu certinho Vou deixar até a pontinha Pra eu usar lá Eu vou Fazer conexão Lá pro rapaz Eu vou usar Esse aqui Vou soldar lá Então Vou usar esse fio aqui Então aqui já funcionou Já deu certo Esse aqui já funcionou Tá tudo certinho Bom É uma forma de consertar Tá Que funciona Só que Não compensa Falei Falo antes Falo todo mundo Isso aqui não compensa Antes que os Os críticos de plantão Chegam aí Descem a linha No meu trabalho Eu vou avisar logo Isso aqui Não é viável Fazer Tá bom Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau